E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Quem fala um só do canal Estação Arte E esse vídeo aqui é uma análise da música Arranhão do Henrique Giuliano E é a continuação de um vídeo de React dessa música Então se você não viu a React, clica aqui em cima no card Que você vai ser direcionado diretamente pra lá Assiste a React e depois volta pra cá e continua assistindo a análise E antes de começar a análise, deixa eu te fazer um convite Se você gosta de música, gosta de falar sobre música E tá antenado por dentro dos lançamentos aqui do Brasil Você tem que se inscrever aqui embaixo no canal Assim você vai ficar por dentro de todos os lançamentos E não vai perder nenhuma novidade Então começando a análise aqui da parte do instrumental Eu quero destacar dois elementos O primeiro elemento que eu quero destacar é a gaita Que eu achei interessante Ela perder o destaque e ganhar o destaque durante a música Mesmo sendo ao vivo Então é uma coisa que o arranjo proporcionou isso pra ela Então tem vezes que ela tá ali só como um elemento de fundo E por outros momentos ela ganha um destaque um pouco maior Gostei bastante do uso desse instrumento E também a parte da bateria Eu gostei muito das viradas ali do percussionista Teve momentos ali durante o refrão Que ele se destacou realmente Eu achei que ficou muito legal o arranjo Da parte do vocal Eu quero destacar o vocal principal Que eu não sei qual é o nome dos dois Então se você souber me dizer quem faz a voz principal E quem faz a segunda voz Eu vou ficar muito agradecido E eu quero destacar o vocal principal Que ele faz o uso ali Muito bom Tanto da parte grave Quanto da parte aguda Então a gente vê que na parte do grave Ele faz muito ali Bem no início Parece que você sente o cheiro Ele começa bem grave mesmo E depois Lá na hora do refrão Que é um arranjo É tipo já é muito alto Tá ligado E se mantém afinadíssimo Então eu gostei muito Essa prática principalmente do refrão É muito difícil Chegar nesse nível vocal Nessa altura Nesse agudo Então eu achei bem interessante Essa potência vocal Que ele tem De chegar tanto bem no grave Lá do início da música Até uma parte mais aguda No ponto alto Ali no ponto mais emocionante Na parte do vídeo Eu achei bem legal a proposta Claro O ao vivo É uma coisa bem comum A gente vê vários vídeos Sendo lançados assim De tipo assim Ah Lançamento do DVD Tal Então isso é uma proposta Bem rotineira Mas uma coisa que é bem diferente Que eu achei bem interessante Desse vídeo Foi a troca de cores Durante a batida da caixa Então Muito legal Quando vai crescendo a música E trocando as cores Daquela parte do cenário De cima Eu fiquei bem Bem empolgado Nesse momento Achei bem interessante mesmo Deu um outro clima aí Apesar de ser uma gravação do DVD Eu acho que Ajudou tanto Para quem estava lá Na experiência De quem estava Vivenciando o momento do DVD Quanto o espectador Que estava assistindo O vídeo Escutando a música E da parte final Aqui do destaque Da parte da letra Eu quero destacar Duas coisas também Primeiro é o ponto Do refrão ali A frase O que é um arranhão Para quem já está fodido É muito característica Para mim Essas frases aí São o que fazem Render tanto Essas músicas Tem várias músicas Que tem uma frase Que fica na tua cabeça E que são muito populares Essa frase aqui Está muito bem escolhida E muito bem posta Dentro da música Mas eu também gostei Da métrica De uma outra parte Que vem antes do refrão Que ele fala Mais ou menos assim Sabe onde Minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra Que me acerta E deixa Minha raiva cega Quatro frases Com terminologia Em A Que são um pouquinho Mais rapidinha Do que a métrica Anterior E até posterior Dessas rimas Então achei bem interessante A forma que ele colocou ali Deu uma Uma cara diferente Para aquela parte Da música Que é uma coisa menos Previsível O que faz Agregar qualidade Na música E essa foi a minha análise Espero que você tenha gostado Mas eu quero saber de você O que você achou Se você gostou Dessa música Se tem alguma outra música Para me indicar Deixa aqui embaixo No comentário Para a gente conversar E ficar mais próximo E também muito importante Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar O like aqui embaixo Que me ajuda